Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O Vitória terá um novo desfalque para o início de temporada. Nesta quarta-feira, a assessoria de comunicação rubro-negra informou que o goleiro João Gabriel foi diagnosticado com uma lesão traumática no joelho esquerdo e precisará passar por uma artroscopia para a retirada de um corpo livre, fragmento de cartilagem ou osso, intra-articular. A previsão inicial do clube é de que o goleiro retorne às atividades em quatro semanas. Após procedimento cirúrgico, ele será reavaliado. O goleiro chegou à Vitória no segundo semestre da temporada passada e se firmou como titular na reta final da série. Apesar de não ter evitado o rebaixamento para a segunda divisão, João Gabriel agradou e teve os direitos econômicos adquiridos pelo clube em dezembro. Ele assinou o contrato válido até o fim de 2021. Sem João Gabriel, Marcelo Chamusca deve escalar Ronaldo como titular na meta rubro-negra. Além dele, o elenco profissional conta atualmente com Kiki Lucas. Além de João Gabriel, o Vitória perdeu recentemente o atacante Luan. O jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e passará por uma cirurgia. A previsão de recuperação é de seis meses. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br 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 www.youtube.com.br